Ah, Jorginho, não é possível que você esteja comendo de novo, rapaz. Nós acabamos de almoçar. Isso é impossível a pessoa comer tanto. Olha, rapaz, lembre-se, o peixe morre pela boca. Pedrão, eu posso até parar de comer, mas o ditado está errado. Como assim? O peixe que morre pela boca é do cara que fala demais. Não, não, você entendeu o que eu quis dizer, até porque, pra bom entendedor, meia palavra basta. Pedrão, eu vou te dizer uma coisa, eu vou dar meia tapa na sua cara se você não largar o meu pão agora. Ih, que calma, é agressividade, quem com ferro fere, com ferro será ferida. Ah, eu não gosto de ditado, a brincadeira é o ditado, não é? Então, hum, eu vou te dizer os meus três ditados predileiros, sabe quais são? Aqui, ó, mais vale um frango a passarinha na mão do que dois voando. Em terra de acelga, quem tem molho é rei. Ah, e a outra, que pra mim tem o melhor. Me diga, com quem dinhandas, que quem direi, quem és? Palhaça, rapaz, você é uma palhaça, você precisa emagrecer, rapaz. E eu sei de um lugar perfeito, vamos lá agora. Comendo, cara. Muito bem, amigos, é um prazer tê-los aqui para mais uma reunião semanal dos Gordinhos Anônimos. Pra quem não me conhece, eu sou o Jonas, um ex-gordo, né? E dou por iniciada essa reunião. Vamos então conversar, que eu quero saber quem de vocês emagreceu mais essa semana. Por favor, sentem-se. Gente, desculpem, isso acontece, né? Eu acho até mais confortável a gente ficar aqui, né? Os caras aqui mesmo, né? É quem quer ser o primeiro a dar o testemunho. Pedrão, Pedrão, deixa eu te falar uma coisa. Eu até toco esse negócio de fazer aqui parte do grupo, de tentar emagrecer. Realmente, eu preciso tomar jeito, preciso emagrecer. Eu vou ter força de vontade, meu pai. Isso aí, né? Eu acho que agora eu consigo, meu amigo Pedrão. Mas uma coisa, antes de eu entrar nesse grupo, eu queria saber. Que hora sai o lanche? Para, para, toma jeito. E essa semana, eu perdi 200 gramas. Gente, uma salva de palmas para ele, gente. Muito bem, Enri, muito bem. Enri, por favor, agora, então, conte para nós aqui. Que tipo de dieta você fez para perder esse peso todo? Não, nenhuma. Eu, eu cortei o cabelo. Próximo, por favor. Oi, amigos. Eu emagreci 500 gramas essa semana. Gente, uma salva de palmas para ela, né, gente? Fazendo a dieta das cores. Ah, conta para a gente, então. É um arco-íris em que toda comida é uma cor. Por exemplo, o verde é alface, o branco é nabo, e o vermelho é tomatinhos. Ah, que interesse. Você gostou dessa dieta do arco-íris? É essa que você vai fazer. É, não você gostou, foi do arco-íris e do negócio dos tomatinhos. Eu que vou fazer a dieta. Vai, vai, vamos, vamos fazer a dieta do arco-íris. Tomatinhos, você viu? Tomatinhos. Ô, Pedrão. E aí? Aí. Essa dieta das cores é boa mesmo, rapá. Sabe que eu já estou até me sentindo mais magro? Mas está maluco, rapá? O que você está comendo? Tudo nas cores corretas. Por exemplo, esta belíssima lasanha verde fantástica, salpicada com esse queijinho amarelinho ralado por cima. Sim, também aqui com esse molho de tomate caprichado no vermelho. Olha que beleza, hein? E de sobremesa teremos este fantástico e branquinho, o quê? Cuscuz. Olha que beleza. Parou? Você entendeu a dieta toda errada. Vamos voltar agora para o Gordinhos Anônimos. Agora, vamos voltar. Olá a todos, meu nome é Otávio. Olá, Otávio. Pedrão, eu não entendo uma coisa. Se é Gordinhos Anônimos, por que eles insistem em dizer o nome? Eu queria começar o meu depoimento dizendo que eu já consegui perder 3 quilos. Gente, uma salva de palmas para ele, né? Parabéns. Eu perdi 3 quilos fazendo a dieta do tipo sanguíneo. Que interessante. Essa é boa, rapaz. Essa é a dieta do tipo sanguíneo. Essa é a que tu vai fazer. Tu vai se esforçar? Vou dar meu sangue. Jorginho, serei elucidativo com você. Será o quê? Elucidativo. Dieta do tipo sanguíneo. Se você tem tipo sanguíneo A, 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 você come alimentos que começam com a letra A. Alface, agrião, entendeu? Se você é tipo sanguíneo B, B, você come alimentos que começam com a letra B. Batata, beterraba, está entendido? Ok. Entendi. Então, pronto. Ô, Jorginho. Jorginho. Tá maluco, rapaz? Eu te expliquei a dieta toda do tipo sanguíneo, rapaz. O que você tá comendo aí, rapaz? Teu tipo sanguíneo não é O? Cadê as comidas com a letra O? Tudo aqui. O pernil, o estrogonofe, o cozido e o espaguete. Tá tudo aqui. Ah, e o vinho. Palhaço, parou. Parou. Não adianta, não. Gordo aconselhando. Gordo não vai dar certo, rapaz. Tem que procurar a ajuda de um profissional. Esquece o Gordinhos Anônimos. Vamos no nutricionista. Vem comigo. Não pode acabar, não. Nutricionista. Bom, Jorge, né? Jorge é teu nome, né? Então, nós temos aqui vários tipos de dieta, tá? Mas eu acho assim que é mais eficaz pra ti mesmo. Eu acho que é a dieta oriental, tá? Ele quis dizer o seguinte. Que a dieta oriental, traduzi pra você, é a melhor... Eu falo gaúcho, eu entendo. Ah, tá. Doutor Pablo Miller. Meu querido doutor Pablo Miller. Sim. Eu lhe pergunto. Me diga logo o que eu não vou poder comer durante a dieta, que é pra eu já comer antes de começar a dieta, entendeu? Me diga agora logo. Que o choque tem que ser no ato, doutor Pablo. Gosto muito do senhor, viu? Capaz que é dieta oriental, tá? Tu pode comer tudo que tu quiser, sabe? O que tu conseguir, tá? E tem mais. Nessa dieta, assim, tá? Tu não tem que tomar remédio, tá? Não tem restrição, tá? Tá vendo? Não tem exercício, tem remédio, tem restrição. É a dieta que você queria, rapaz. Rapaz, é nóis aqui. Rapaz, é nóis. É o tipo de dieta que eu escolhi. Manda pra mim, que é essa que eu quero. Ele quer essa. Quando é que eu comer, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer essa dieta. Pronto, tu já tá de dieta. Peraí, tu entendeu, Chessa? Sim. Tu bateu no gongo, eu já começo a emagrecer. É isso mesmo? É tria, Noel. Agora tu come o que tu conseguiu comer. Meu Deus. Pedrão, eu adorei essa dieta, viu? A pessoa tem que se encontrar na dieta. Não é qualquer dieta que funciona pra qualquer cidadão, não. A minha dieta é essa dieta. Meu amigo, me vê aí. Quatro cachorro-quente tá aqui o dinheiro. É três pra mim, um pra magrinho aqui. Que isso, rapaz? Vai comer um só. Três é meu aqui. Três cachorro-quente pra você de uma vez só? Que dieta é essa? Essa é tua dieta, rapaz? Então, o doutor falou pra mim, rapaz, que eu posso comer de tudo à vontade, meu amigo Pedrão. É, rapaz. Agora tem uma coisa que eu não entendi nessa dieta, Pedrão. Eu posso comer de tudo, eu posso beber de tudo, não vou tomar remédio, não tem receita, não faz exercício, rapaz. E outra coisa, o que significa essa dieta oriental? Ah, entendeu? Tá explicado, rapaz. Esse aqui é dieta oriental. Agora é o seguinte, vai fechar a boca ou vai encarar o ninja? Ô, amor, Karen, meu amor. Que, olha, só você, hein? Só você pra me dar esse prazer de namorar uma estilista? Que me vestiu lindamente, chic, fashion, para que eu e o Jorginho possamos almoçar com o nosso chefe, doutor Proença. Obrigado por esse modelinho, tua amor. Oi, love. É tão bom te ver com uma roupa diferente daquele seu terninho preto. É. Olha, você tá lindo, tá lindo com essa calça, não tá, Jorginho? Papai. Olha aqui, Jorginho, eu só não fiz uma pra você porque não tinha mais 50 metros de couro na hora. Amor, cara, que carinho. Que gentileza. Próxima vez eu faço, ó. Tá ok. Promessa, tá? Tá ok. Tá ok. Não tá muito justa, não, né, Lovia? Não, Ju, está calmo. Não, eu só não tô dobrando o joelho porque eu não quero. Ela tá super confortável, tá nada justinha. Opa! Assim, assim, assim. Olha aqui, depois da reunião eu vim te buscar. Tá bom, amor. Um beijinho. Tchau, tchau. Eu vou esquecer a sua. Opa! Eu vou fazer questão de te lembrar. Tchau. Obrigado, Karen. Obrigado pela calça, amor. Tira isso de mim agora. Tira agora. Tira agora. Precisa isso? Realmente, eu vou te falar uma coisa, viu? A calça tá uma coisa horrorosa mesmo. Se eu fosse você que estivesse passando por isso, eu ia querer tirar a calça agora mesmo. Mas pensa bem, pensa bem. Teu chefe vai chegar a qualquer momento. É melhor você ficar com ela, vai querer comer com o cara pelado. Não, pra dar tempo, dá tempo de tirar. Deixa eu só ver se... Senta aqui. Rapaz, não dá. Não tem como usar essa calça aí. Olha aí. A situação. Bem estranho mesmo. Deixa eu te ajudar aqui. Deixa eu te ajudar aqui só um minutinho. Opa! Opa! Pode dar a mão aqui. Isso, assim. Bonita cueca. Obrigado. Bonita cueca. É do mesmo ateliê da calça. Ela que deu a cueca também. Mas ó, eu tenho tudo calculado. Eu não vou precisar almoçar com o meu chefe com essa calça. Porque eu trago sempre comigo a minha maleta. terno. Então o plano é o seguinte, rapaz. O plano é o seguinte. Eu vou, troco a calça pelo terno aqui, entendeu? Almoço com o doutor Vanessa. Depois o doutor Vanessa vai embora. Eu troco pela calça de novo. O cara aí me pega, acha que eu almocei com aquela calça, entendeu? Mas não foi. Tudo calculado, tudo pensado. Isso é o velho truque. É o velho truque da calça que não é legal. E aí eu troco pelo velho terno. E depois eu boto a calça de novo. Para o namorado, chegaram e viver com a calça. O que ela me deu? Esse também é o velho truque. É o velho truque. Siga-me, siga-me, siga-me. Siga-me. Vem cá. Deixa eu ver as horas aí. Ó, tranquilo. Ainda tem 15 minutos até o doutor Proença chegar. Ah, rapaz. Como 15 minutos passam rápido, né? Por quê? Porque o doutor Proença já está sentado ali na mesa. É, rapaz. Ih, não vai. Vem comigo, vem comigo. Tá. Como vai, doutor Proença? Tudo bem? Prazer encontrar ela aqui. Olá, doutor Proença. Tudo bem? O senhor já escolheu, não? Patrão, Jorginho. Eu nem vi vocês chegarem. Só um minutinho. Escolhe o vinho. Aqui, vem cá. Sim. Por que em vez de você correr pra mesa, você não correu para o banheiro? É boa pergunta, né? Porque o importante é que tá escondido aqui, ó. Ah, tá. Mas então, querido doutor Proença, que prazer almoçar com o senhor. Que honra, não é? Que eu e Jorginho estamos tendo. O senhor me permite ir ao toalete rapidamente? Pois é, claro. Com licença, né? Com licença, eu já vou. Uau! Então, doutor Proença, já escolheu o nome pra quem? Aquela sua vaca premiada, hein? O senhor devia botar o nome dela de Jurema, né? Porque Jurema é bem nome de vaca, minha. Esse era o nome da minha falecida mãe. O senhor devia tomar muito leite. Já escolheu o vinho? O Chatea Neve. O Chatea Neve. Tchau, tchau. Não desce, não desce. Não desce, 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 desce. Então vamos subir. Vamos dar com essa calça. Não sobe. Não sobe. Tem que subir. Ou então tem que descer. Tem que subir, tem que descer. Não desce, não sobe. Não dá, só só. Não dá, só só. Ai, desculpa. 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 O que tá acontecendo? Que demora é essa aqui? O homem tá perguntando por você, rapaz. Tô levando um couro dessa calça de couro. Me ajuda. Eu tenho que tirar a calça. Tá, tá bem. Bora aí, bora aí. Puxa aí! Nunca pensei que fosse passar por isso. Puxa! 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 Tá agarrado, puxa! Aqui não tá dando jeito não. Pera aí. Eita! Pera aí. Vira o do ovo. Vira o do ovo. Vira o do ovo. Aqui. Pera aí. Vai. Vai pra lá. Garrinho de mão. Garrinho de mão. Ai, meu Deus. Garra ali, ó. Garra ali. Garra ali. Garra ali na porta. Garra ali na porta. Puxa aqui. Aqui. Lá vai. Lá vai. Vem cá. Puxa! Puxa! Lá vai da nossa. Ai! Caralho! Ai! Ai! Meu Deus! Puxa! 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 Tô puxando! Puxa! 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 Ih, tem que avisar o homem. Pera aí. Ai! Eu vou querer esse vinho aqui. É Chatele d'Arcy Pinot Noir. Puxa! Pedrão! Pedrão! O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Me ajuda aqui a molhar, rapaz. Pra ver se escorrega aqui com a água. Você tá maluco? Eu ouvi dizer que se você molhar o couro, couro encolhe, rapaz! Não! Calma, calma. Eu tenho um secador aqui. Vem cá. Vamos secar a calça agora. Vamos secar. Sobe aí. Sobe aí. Bota a perna aí. Chega pra lá. Aí. Boutor, tá bom assim pra você? Tá bom. Tá bom assim, assim tá bom. Tá começando a secar. Isso, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Opa. Tá olhando aí, irmão? A emergência aqui tá olhando que ia perder o nariz aqui dela, meu irmão. Passe! Não me solta, não. Porque eu não tô tendo controle aqui. Eu tô esperando duas pessoas, mas eu já vou pedindo. Eu quero esse filé ao tornedor. Rapaz, eu entrei no banheiro das mulheres pra pegar o talco. Tomei numa tapa e lembrei até de você, rapaz. Agora vem cá. O que é o talco, hein? Me ajuda aqui, rapaz. O talco ajuda a escorregar. Tá, levanta aí, levanta aí. Opa! Aí. Joga o talco aqui, joga o talco. Joga o talco. Situação que eu tô passando, gente. Joga o talco! Talco aqui, talco. Joga isso mesmo. Tem que jogar bastante, tá? Isso. Só jogar atrás também, que ajuda bastante. Rapaz, vai lá. Vai lá. E fala lá com o chefe. Enrola o chefe que não deve tá entendendo nada. Tá me dando um calor tremendo isso aqui, rapaz. Ele deve tá entendendo nada. Tô aguentando. Tô aguentando não. Ninguém merece passar por isso. Tô aguentando. Tô aguentando. Tô aguentando. Ok. Tô aguentando. Tô aguentando. Tô aguentando. Escorrega? O bife escorrega? Muito! Escorrega mesmo o bife? Vou trocar pro senhor. Vou trocar. Ô, senhor, faço questão pessoalmente de trocar pro senhor. Pelo amor de Deus. Vou trocar. Um bife, Jorge? O que você tá fazendo com bife? O importante é escorregar. Vamos lá, bifinho. Não é comer não, ninja dos infernos. Eu não é comer não! Rapaz! Senhor, conseta aqui, rapaz. Conseta aqui no meu problema. Tive uma ideia. O que? Pega ali a calça do terno. Pega a calça. Agora vai. Agora vai. Puxa aí, puxa aí, cara. É pra puxar mesmo? Puxa! Tem certeza? Vai! Vamos lá! Rapaz! Rapaz, deixa eu ver aqui. Olha o que você fez. Eu, né? Olha o que você fez. Agora danou-se. Chegamos ao fundo do poço, Pedro. Eu não acredito. Eu não acredito. A calça do terno foi embora. Foi embora. O terno foi embora. Acabou-se. Droga de calça! Ih! 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 Olha aí! O que foi? Subiu! Calça subiu! Fechou! Maravilha! Então vamos lá almoçar com o homem, rapaz. A gente tá esperando a gente. Não, Jorginho. O que for aí, rapaz? Vou ser sincero com você. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de almoçar com o nosso chefe com uma calça dessa. Tudo começou por causa disso. Eu vou manter minha palavra até o final. Eu não consigo almoçar com o chefe com uma calça cafona dessa. Você vai lá. Você vai lá e diz que não deu pra almoçar. Inventa uma desculpa qualquer. Diz que não deu. Que amanhã eu almoço com ele. Aí. Valeu. Tá? E ó. O que é isso? Obrigado pela ajuda, hein? Ô! Vamos, João. Doutor Proença. Mas, afinal de contas, cadê o Pedrão? Hum! Vamos ouvir, Doutor Proença. O Pedrão está passando por um aperto que o senhor nem imagina. Uma coisa... Mandou avisar pro senhor que ele, infelizmente, não vai poder almoçar com o senhor, não. Mas que amanhã ele lá na empresa explica melhor pro senhor. Mas que absurdo. Me tirar de casa, eu horas esperando e ele me dá uma dessa. Ele tá demitido. Demitido. Mas, senhor, Doutor Proença, o senhor tá usando calça de couro? Claro. Última moda. Adoro calça de couro. Fica bem, né? Diga pro seu amigo, ele está no olho da rua. Não se esqueça. Linda a calça, né?